Olá, eu sou Patrícia Menezes e esse vídeo faz parte da série de oito vídeos né? E hoje o nosso assunto vai ser sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade vem de algo que se sustenta, né? A sustentabilidade envolve atender as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também se satisfazerem suas necessidades. A sustentabilidade não tem a ver com o que eu falei, né? Começar a dar um novo destino para as coisas, para que isso se sustente por mais tempo, para que as futuras gerações também possam, também possam aí usufruir de tudo, de todos os recursos, né? Que a gente tem no planeta. Porque se a gente não reeducar a forma como a gente consome, a forma como a gente destina o nosso lixo, uma série de coisas, a gente vai acabar poluindo o planeta e vai acabar acabando com tudo, né? A sustentabilidade também é o consumo e a produção eficiente dos bens de consumo. Então tem a ver com a forma como a gente produz, né? De energia e de tudo o que envolve a atividade humana no planeta. Visto que a Terra possui recursos limitados. Ou seja, vai chegar um momento que esses recursos vão ter um fim, né? Vão acabar. E aí? A gente vai ter que repensar novas formas, né? De consumo. Então, por que a gente já não faz isso agora, né? Visto que esses recursos, eles estão com prazo, um prazo contado aí, né? Para se extinguir também. E a gente já começa a pensar em novas formas de consumo, né? Por exemplo, a energia, o petróleo. Todo mundo sabe que, né? Um dia isso vai ter um fim, né? Então a gente tem que começar aí a pensar em novas formas de combustível e gerar energia. Bom, basicamente, a sustentabilidade, ela possui três pilares, né? Para que tudo funcione de uma maneira harmônica. A gente tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. E a gente vai conhecer também, basicamente, um pouco sobre cada item desse. A sustentabilidade social. O que é sustentabilidade social? Bom, a sustentabilidade social se refere a um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida da população. Essas ações devem diminuir as desigualdades sociais, ampliar os direitos e garantir acesso aos serviços, como educação, saúde, né? São os principais. E visam possibilitar às pessoas acesso pleno à cidadania. Ou seja, a sustentabilidade social tem que trazer esse equilíbrio, esse acesso, garantir a distribuição para todo mundo, para que as pessoas tenham acesso a serviços, direitos, né? E uma série de coisas. Para a gente o quê? Poder se sustentar como sociedade, né? Senão a gente entra em colapso. E a sustentabilidade econômica, né? A gente falou da social e a sustentabilidade econômica. Bom, a econômica é um conjunto de práticas econômicas, financeiras e administrativas que visam o desenvolvimento econômico de um país ou empresa, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações, né? A gente está muito falando das futuras gerações. Então, assim, a longo prazo, já tem vários estudos que mostram isso. Vocês podem pesquisar mais a fundo na internet, se tiver interesse. Tem muitos estudos que falam que, a longo prazo, esses recursos vão acabar. Então, as empresas, elas têm uma participação muito importante nisso, porque elas produzem as coisas, né? Para o nosso consumo e elas têm que ter essa consciência, né? De como produzem isso, como elas extraem isso, como produzem, como descartam também, né? Os seus excessos, né? E, para isso, tem que seguir uma série de normas, leis. Cada lugar tem o seu, cada país tem o seu. Lugares que são, que podem ser construídos, né? Para você abrir um novo empreendimento, fazer uma nova empresa. Tudo isso, a gente tem que seguir leis, né? Para pensar sempre nesse sistema, sempre na natureza, né? No todo, nesse ecossistema gigante. É... Bom, próximo slide. E a sustentabilidade ambiental? A sustentabilidade ambiental define a maneira que nós, seres humanos, utilizamos os bens e recursos naturais para suprir nossas necessidades, sem que isso exista, sem que exista, né? O esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações. De novo, a gente falando, né? Para as próximas gerações. Porque a sustentabilidade, gente, isso é sustentabilidade. Para que a gente se sustente, para que a gente sobreviva hoje, para que as futuras gerações também possam acessar, né? E viver aqui, com todos os direitos que nós temos hoje, a gente precisa pensar nesses meios sustentáveis de se reorganizar. Social, empresarial e ambiental. Bom, mas é possível? Você acha que é possível empreender de forma sustentável? Porque, veja bem, quando a gente fala muito do ecológico, da natureza, do meio ambiente, sustentabilidade, essa palavra sustentabilidade, ela está muito conhecida, né? Parece que a gente está sendo contra o sistema econômico, contra o progresso. Não, não somos contra. A gente precisa, né? Do progresso, a gente precisa do sistema econômico para sobreviver todos nós, né? Mas a gente pode começar a mudar a forma como a gente empreende, a forma como a gente produz, né? Existem muitas maneiras. E é possível, sim, a gente empreender de forma sustentável. Bom, a gente pode abrir um brechó, né? Porque a gente começa a dar um novo lugar para as coisas que já foram produzidas, né? Criar nova moda, de repente, para poder dar um novo lugar para essas roupas, porque essas roupas já foram produzidas, já foi extraído matéria-prima, já foi tirado da natureza, né? E elas vão ser simplesmente descartadas, descartadas, vai virar lixo, vai poluir. Por isso, a gente tem que ter esse hábito de reutilizar as coisas. É uma forma sustentável de pensar, né? Então, a gente pode abrir um brechó para vender roupa usada, né? Eu adoro brechó. Trabalhar com plantas também, além, você já faz duas coisas, né? Você já trabalha com uma coisa maravilhosa, que é trabalhar com as plantas, com a natureza, e você já cria uma nova relação. Você já reeduca as pessoas, né? Fazer essa conexão com o natural. Você vende o produto, está ali empreendendo, está se sustentando, mas está passando essa consciência, né? Essa nova forma de produzir um sentimento, né? Esse sentimento de olhar, de olhar para o todo e ter mais consciência do que a gente está fazendo. Trabalhar com produtos cosméticos naturais, produzir embalagens biodegradáveis. Então, assim, tudo são formas que a gente pode criar para empreender de forma ecológica e sustentável. Então, assim, está cada vez mais comum a gente trabalhar, as pessoas trabalharem com cosméticos naturais. Grandes empresas estão também indo por esse movimento, fazendo esse, indo por esse caminho. E as embalagens biodegradáveis, elas estão também muito comuns. A gente tem N matéria-prima, N tipos de, várias matérias-primas que a gente pode utilizar para fazer embalagem. Que elas, quando são descartadas, elas se decompõem mais rápido, né? E isso contribui para não poluir uma série de coisas, né? Bom, dicas importantes. Consuma produtos de pequenos produtores. Sua vizinha faz comida para vender, artesanato. Então, assim, quando a gente faz essa ação aqui de consumir do pequeno produtor, a gente faz duas ações. Lembram do pilar que eu falei lá atrás? Os três pilares da sustentabilidade? A gente ajuda também na sustentabilidade social, porque a gente faz esse equilíbrio. A roda gira, a economia gira, todos ganham, né? A gente também contribui para a sustentabilidade social. E consumindo do pequeno produtor, a gente também começa a ter um olhar mais seletivo. Ah, não, eu vou consumir desse aqui, ó, porque a embalagem dele é biodegradável. Não, eu vou consumir desse, porque ele tem um respeito maior com o ecológico, né? Então, a gente começa a ser mais seletivo no nosso consumo. Compre um artesanato, né, de alguém que trabalhe com matéria-prima natural biodegradável, que eu acabei de falar o exemplo. Então, é isso, gente. São pequenas atitudes que a gente vai tendo e se adaptando para a gente poder contribuir para essa sustentabilidade, né? Para que isso se sustente por mais tempo, para que os recursos se sustentem por mais tempo e para que todos se beneficiem futuramente com isso. As empresas estão cada vez mais se adaptando a isso, né? E entendendo o que é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é uma palavra que está sendo muito usada hoje. As empresas já entenderam que esse é o caminho. Se eu quero ter, conseguir empreender de forma mais consciente, eu preciso ser sustentável. E é possível. Com o intuito, né, de encontrar a melhor maneira de utilizar a matéria-prima antes mesmo do processo produtivo. Então, antes mesmo de você pensar em abrir uma empresa, ou se você já tem, a sua empresa já está há anos aí, né, no mercado, você pode mudar a visão dela. Você pode mudar toda essa visão, fazer, né, aí o trabalho de marketing, né? Pode fazer um novo trabalho de marketing e trazer essa nova visão de sustentabilidade para a sua empresa. Você vai ganhar um lugar bem importante no momento aí, porque esse é o caminho. O empreendedorismo sustentável é importante porque os benefícios de suas ações refletem a longo prazo, né? E a gente já falou anteriormente também. Para garantir que esses recursos naturais consigam ficar aí e atender as futuras gerações. As empresas que adotam essa visão investem na renovação de recursos pensando no futuro, nas próximas gerações. É isso, então. Eu fico por aqui. Esse foi o nosso papo sobre sustentabilidade. Se vocês quiserem se informar mais, vocês podem procurar na internet que as informações estão aí. Certo? Então, é isso. Um grande abraço e até logo. O que é isso, é isso. Um grande abraço e até logo. Um grande abraço e até logo. Obrigado.